E aí pessoal, beleza? Hoje consegui arrumar duas coisas novas, vocês já estão sabendo, é claro, fãs de Star Wars, quem que me conhece, né? E aí? Duas canequinhas que vem junto com ovos de Páscoa, eu vou abrir aqui pra gente ver como é que é. Primeiro é claro, né? Darth Vader. Aí ó, vem o ovinho aqui, e vem a canequinha. Muito legal. Tem aqui um informativizinho, como utilizar uma caneca. Regras básicas. Vamos abrir o outro. A musiquinha é só pro lado de Darth Vader, né? Aê. Simpático, menina. Ovo, o que é essa porra? Legal, hein? Duas canequinhas. Mais dois itens pra coleção. Valeu? Quem gostou aí, dá um curtir. Até o próximo. Abraço. Tchau. 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 Tchau.